Há oito anos atrás, Itaituba presenciava o triplo homicídio qualificado que vitimou a advogada Leda, sua filha Rana e sua funcionária Tainá. Nas câmaras de segurança, vemos a ação fria de Dejaci, suposto assassino que em uma ação de 22 minutos conseguiu tirar a vida das mesmas. Em poucas horas, notou-se a falta da advogada por amigos e familiares que resolveram ir à procura da mesma em sua loja, ponto que aos fundos também era sua residência. Ao adentrarem, os corpos da advogada, sua filha e sua funcionária estavam jogadas com diversos golpes de faca. Rapidamente, uma multidão começou a concentrar-se em frente à loja, haja vista que Leda era procuradora do município e super conhecida em toda a cidade. A polícia foi acionada, pois as primeiras informações seriam que o ex-marido a qual Leda estaria separado há sete meses, não aceitava o fim do relacionamento e fazia frequentes ameaças para advogado. Após a polícia encontrá-la em seu apartamento, o mesmo foi preso, pois tratava-se de crime por encomenda. A faca e o boné usado por Dejaci também foram encontrados. Ambos foram presos e ficaram à disposição da justiça. Uma manifestação organizada pela OAB, amigos e colegas das vítimas, passou pelas principais ruas do centro da cidade, com parada em frente à sua loja, na Vitor Campos, a fim de pedir justiça e prestar as últimas homenagens. Alvorada 30 anos, com você em todos os momentos. Após oito anos de um dos crimes mais bárbaros acontecidos aqui na cidade de Itaituba, que tirou a vida da advogada Leda, sua filha e funcionária, na próxima segunda-feira será apresentado aqui no Fórum de Itaituba, Dejaci, o acusado de ter executado o crime. O Giro TV segue acompanhando esse caso e a estimativa é que as familiares das vítimas cheguem à cidade no próximo final de semana. Nossa equipe esteve com a advogada Cristina Bueno. A mesma informou as novas atualizações do caso e como ocorrerá o julgamento presencial no Fórum de Itaituba. O réu que está sendo julgado nesse momento é o Dejaci, mas o processo ele foi partido, ele foi, corre dois na verdade. Então existe também um processo em desfavor da pessoa que está como mandante desse crime. Esse processo ele está para, agora, para que haja a pronúncia ou não desse réu. Então, se for a pronúncia, naturalmente vai também enveredar para o mesmo caminho de um dia chegarmos ao tribunal do júri. Como vai ser chamado de julgamento? Vai ser liberado senhas para que as pessoas possam, inclusive dentro da própria UAB, para que os colegas possam ir um que quiser ir trocando, depois vai outro, para poder ter esse acesso lá. Mas ele é aberto desta maneira, não há como abrir publicamente. Agora, à frente do fórum, ela não está, de maneira alguma, ela não tem senha. Quem quiser estar lá até fazer as suas homenagens, enfim, e estarem ali, não é tolido. O magistrado entendeu por bem que ficasse só mesmo desta forma, através de senhas. Para dar continuidade, eu vou conversar então com a Renata, ela é irmã da Leda. Renata, o que a família espera desse julgamento? A família espera a justiça. A gente tem certeza, a gente acredita viamente que sim, que a justiça vai acontecer. A minha família precisa dessa justiça, não pode ficar impune uma morte, uma tragédia tão grande dessa. Uma criança, uma filha e mais uma filha, a Tainara também. Então, a gente espera e a gente acredita sim que a justiça será feita. Mesmo depois de oito anos aguardando isso, a gente creia muito que ela vai acontecer. Como que é para vocês? Vocês ainda aguardam a justiça pelo suposto mandante do crime? Nossa, nós ficamos felizes em receber a notícia de que esse primeiro julgamento estaria acontecendo. E a minha família tem plena certeza de que ele vai ser condenado e que através desse julgamento vai chegar o mandante. Apesar que para a nossa família é claro, a gente tem certeza de que o mandante não vai ficar impune disso, não. A tristeza é muito grande, não vai trazer elas de volta, mas a impunidade que arrepenta de Lacerda mais ainda. Então, as duas condenações vão ter que acontecer e vão acontecer se nós quiserem.